E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Lost Ruins Metroidvania para PC Chama minha atenção recentemente, eu quis jogar e estou surpreso com o resultado Pretendo fazer a gameplay completa desse jogo Esse jogo é bem legal porque ele tem um estilo acessível para você que não gosta muito da dificuldade Mas gosta de história e eu tenho recomendado que a gente vai jogar Também tem modo veterano, hardcore, pode morrer uma vez só E aí tem uns modos que você destrava assim que quiser o jogo E tem esse modo chefe que tem até um final próprio Vamos lá, recomendado Beleza, a gente começa aí com essa menininha do mundo novo aí A história, se não se cair, ela estava no mundo dela e de repente ela não estava mais, ela caiu nesse aí Tem muitos fragmentos de história, tem muitos diálogos e personagens Eu achei elas todos muito carismáticos, todas carismáticas, todas menininhas Ou por exemplo, chegar essa elfa que nos auxilia nesse começo Olha lá, eles são, eu acho interessante esse teu personagem desenhado com o texto Fica mais legal, fica mais legal, vamos pular tudo Precisa saber que ela vai ajudar a gente E a gente vai passar para uma área tutorial A arte pixelada é bonitinha, tem uns efeitos né, que dão mais riqueza aí para o jogo E eu achei muito bom, muito bom mesmo Primeira arma Bom, agora eu pudei uma outra colagial aí que não deu muito certo para a vida dela Primeiro inimigo Talvez, esse jogo, talvez não esteja tão popular Porque ele está marcado como se fosse um jogo adulto E quando eu comecei a jogar eu fiquei meio assim Será que vai dar ruim jogar isso para o canal? Só que eu acho que exageraram Não tinha necessidade de classificar isso aqui como um jogo adulto Jogos como Mumodora, Rabirabi e Minoria Tem o mesmo estilo E não são marcados como adulto Não tem porquê Então pode comprar aí com tranquilidade Que não tem nada demais Apenas um Metroidvania bonitinho Vamos usar com utilidade Eu pretendo fazer a primeira área inteira hoje Mostrar aí Aqui tem alguns obstáculos E uma coisa que eu achei interessante é a dificuldade desse jogo Eu cheguei a gravar um vídeo inicial Onde eu apanhei muito Mas muito mesmo Para conseguir ter algum progresso nele Mas depois que pega as manhas Vai bem mais tranquilo Aqui a gente não precisa vir agora Ele é um Metroidvania de verdade Tem áreas que você tem que revisitar Tem itens que são obrigatórios E itens que são opcionais Tem áreas aqui que você não precisa nem Nem passar para Como é que eu posso dizer Você não precisa visitar Tem áreas opcionais Itens opcionais Tem esses tablets Celulares esquecidos Ou anotações Que dão as dicas aí Como passar Mas nada que Mesmo no batendo cabeça Não resolva Chegamos ao acampamento Para encontrar a elfa Que nos auxiliará A mesma forma que a gente encontrou Encontrou o teleporte Tem Uma máquina de venda Você compra armas Itens Magias E escudos E a gente não vai cobrar nada Porque Depois que você pega o jeito Não precisa Salvar aqui Vocês podem ver Que tem muitos seitos nossos Deixa a Beatriz falar A gente está sendo muito interrompido Porque é uma área de tutorial Ele está ensinando toda a mecânica Todo o funcionamento As coisinhas A gente já vem aqui logo de cara Pegar Uns itens importantes Estão mais ou menos escondidos Se não pegar eles aqui logo de cara Depois demora Viu Vou só inverter É uma baita de uma espada É lenta E dá um dano terrível Muito bem Pegamos uma B na emite Emite você consegue Estourar algumas paredes Deu ruim Deu tudo certo Quantos itens Quantas magias Alguém como eu Que não tem costume De ficar usando itens No jogo É sofrível Conseguir pegar A gente se adaptando Olha o dano que isso dá Bata os bichos Uma pancada Rapaz Está muito alto Fazer o seguinte Vamos ter as curações E melhorar um pouquinho O volume A gente vai ficar tudo surdo Aqui A gente matou um inimigo Poderoso Através da parede Eu achei muito Feito Tudo muito bem Feitinho Colisão Para mim É um Metroidvania muito bom O único defeito Que eu encontrei Por enquanto Foi O preço Está 40 reais 40 reais é muito Não que você não vai gastar Aí umas 5 a 6 horas Acho para zerar Para a primeira vez E depois as outras vezes É bem mais rápido Aqui tem um monte de item Mas eu estou Com receio Porque quando pisar aqui Vai dar dano Quer ver Pronto Atravessamos Está vendo A gente está envenenado Você meio que usa uma poção Para HP Mas tem poção Para antídoto Para que você esteja venenado Bom Encontramos uma fantasminha Ela pediu acesso Aquele lugar Que precisamos da chave Vamos explorar Mas tem vários itens Tem antídoto Tem pomada Para estancar Sangramento Tem Anticongelante Tem de tudo Tem de tudo Tem muita coisa mesmo E eu sei Não é tudo Que eu preciso usar A dificuldade Isso aqui Não sei se eu Estou conseguindo demonstrar Mas não é fácil Você viu A gente pegou uma espada Aqui A pelona Logo de cara Mas ele não é nada Fácil Você morre muito rápido mesmo Vamos comprar um Sempre poção de HP Bom Nossa Que burrice A gente fez A gente armou a ponte E apri a portinha Agora Meio que a fantasma Encontra o corpo dela E descobre o que aconteceu E conta para a gente E aí Ela nos premia Com Esse item Maiô Que deixa o personagem De maior Você fala Mas qual a necessidade disso Bom É um contexto Para andar mais rápido Na água Né Não é à toa Então você não vai usar Toda hora Você tem que ficar trocando Também Os itens Estilingue Sapata alada Todos tem Prós e contras Tem hora Hora certa De usar Bom Aqui a gente Tem que ir reto Tem um mapinho Não sei se eu mostrei Essa aí Por 5 milésimos Sai o mapa No mapa Fica marcado Os NPCs Que você encontra Assim como os itens E as missões pendentes E não é que a gente Tem que ir para baixo Pegar uma machadinha Que é uma Dois A nossa favorita Ela dá menos dano Que os Swyhander Eu acho Swyhander Aqui já é uma hora De se alimentar Alguns inimigos Explode Então você tem que Ficar atento Os brócolis Esse inimigo aqui Por exemplo Se ele te pegar Num ataque É morte instantânea Por isso Eu acho A dificuldade Isso aqui Meio brutal Ó Tem um monte de coisa Tem que ficar atento A qualquer Oportunidade Tem muitos itens mesmo E as vezes O que eu estou fazendo Aqui Não é bem O seu estilo De jogo Você pode adaptar Esse estilo De jogo Tudo dá muito dano E agora o que a gente faz Deu certo Deu certo Bastante trovo A gente ficou pensando Qual que será Deu tudo certo Deu tudo certo Absolutamente tudo certo Achei que a gente Não iria sobreviver Tem esses frascos No teto Quando cai Cai veneno E quando cai fogo Pega tudo fogo É catastrófico Os resultados Vamos salvar E vamos continuar Eu não sei muito bem O que isso faz Acho que isso aqui Abre essa porta É um caminho Vamos nos caminhos A trilha sonora Não é o ponto forte Desse jogo Olha lá Tá vendo Quase Quase Que a gente vai Você tem que fazer Tudo o caminho De volta Tirando os gritos Esse bicho dá uns gritos Assustador Vamos botar aqui As firehender Não pega Mas pra frente A gente tenta de novo Voltar aqui Com uma arma Um pouco mais Melhor Aqui a alfa Aparece de novo Vai pedir pra gente Ter muito cuidado Eu acho que a gente Já vai pro chefe Isso aí Aqui a menininha Eu sei que ela Ela é meio confusa E aí aparece Esses slimes A gente derrota um Ela fica muito brava Com a gente Porque os slimes A gente achou Que tava resgatando ela Mas na verdade Os slimes Eram as amigas dela Se conseguir Acertar a distância E bater nela Tá tudo certo Mas se você não conseguir Você vai sofrer pra caramba É importante usar Essa Essa armadura De De pequenininho E aí É isso Você espera dar o soco De um lado E o soco do outro Às vezes Dá tudo errado Mais de 60% Do HP dela Espera herde a mão E bate Tá quase Não parece fácil Não parece Não parece Feito Derrotada Menina de slime Talvez O jogo tenha recebido Uma Uma Como é que fala Uma censura Um pouco mais elevada Por causa disso Mas eu não consigo Acreditar nisso Porque Momodora Tem coisas Muito piores E tá aí Pra todo mundo Jogar A Alpha Ajudou a gente Mais um pouco A gente obteve Uma calcinha Da estrada Que aumenta O espaço Pra itens Sabe-se lá Por que Isso E a gente Pode Colocar aí Mas Agora andar Com dois itens Bem A gente Já vai Quase Concluir O gameplay Mas Antes Vou mostrar Mais uma coisa Importante Pô gente Deixa pro próximo Deixa pro próximo Vamos ver Como esse vídeo Vai se desenvolver Vocês gostaram Aí Deste Deste jogo Como chama mesmo Lost Ruins É isso Vocês gostaram Do gameplay De Lost Ruins Deixa o seu like Se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente joga jogos Indie Metroidvania E recomendações Deixa um comentário Pra gente A gente sempre Gosta de estar Respondendo Dá uma olhada Nosso Discord Olha só Isso eu nunca falo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a Mizada